Fala, impressionador! Bem-vindo a mais um vídeo aqui da Hashtag Programação. E nesse vídeo, a gente vai finalizar aquela API que a gente veio construindo ao longo dessas últimas aulas. Dessa vez, e não é por acaso que está essa imagem aqui, a gente vai fazer os tratamentos de erro da nossa API. Para deixar ela redonda aqui, beleza? É como se fosse o segurança que está permitindo ou não a entrada de pessoas aqui em algum ambiente com base na confirmação de que está tudo certinho, de que aquela pessoa não vai oferecer nenhum risco ali para aquele ambiente. Sacou? É isso que a gente vai fazer logo depois da vinheta. Então, bora lá! Primeiro de tudo, a gente vai pegar a nossa API aberta aqui com Visual Studio Code e vai colocar aqui node-watch.app.js, beleza? Isso aqui no terminal. Ah, Daniel, não lembro mais como é que abre o terminal. Não tem problema. Vem aqui no menu, se o seu menu não estiver aparecendo, basta você clicar nesse botãozinho aqui. E aí vem na opção terminal, novo terminal. É a primeira opção aqui. Se estiver em português, vai estar em novo terminal, em inglês vai estar em new terminal, beleza? Você vai clicar aqui e aí aqui dentro você vai escrever node-watch.app.js, beleza? Então, com isso aqui feito, a gente simplesmente digita Enter, né? Aperta o Enter aqui, ele vai começar a rodar a API. E aí, qual é o lance? A gente quer que a nossa API esteja preparada para lidar com as situações esquisitas, com as situações erradas. Aquilo tudo que, ao longo das últimas aulas, eu fui falando para você, assim, que depois a gente veria. Bom, esse é o momento que o filho chora e a mãe vê, porque você vai ver aqui que a gente vai resolver esse problema. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, cabe a gente avaliar quais são as situações em que pode haver qualquer problema. Se você for ver, a gente tem uma situação aqui já em que isso acontece, que é, por exemplo, nesse get aqui, em que o usuário... Bom, o usuário deve informar para a gente a sigla do time que ele quer saber, cujos dados ele quer conhecer, e aí a gente vai devolver esse time para o cara. O que a gente faz? A gente busca o time ali, na nossa lista de times, e se esse time não for encontrado, por isso que ele está assim, né? Está com isso aqui comentado, a gente devolve aqui uma resposta, status 404, que é o código HTTP que comunica que o que você pediu não foi encontrado, e a mensagem que está confirmando isso aqui, né? Não existe na Série A do Brasileirão um time com a sigla informada, beleza? E aí depois eu mato qualquer processamento aqui, return, beleza? É com isso que eu faço, é com isso que eu mato todo o processamento. Aqui, se você for ver, no put, por exemplo, a gente... Bom, primeiro a gente poderia botar a mesma validação. Porque no put, que é o método que a gente usa aqui para fazer uma alteração num dado, a gente primeiro faz a busca de qual é esse dado, para depois fazer a atualização dele. E aí, e se eu não encontrar esse dado? Então cabe a mesma validação, a validação assim que eu podia copiar e colar lá, sabe? Eu podia fazer esse mesmo processo aqui. Para todos os efeitos, eu não vou copiar, eu vou escrever ela aqui, mas saiba você que ela está e que ela vai sair igualzinha, olha só. If not team selecionado, ou seja, se o time selecionado não for encontrado... Ah, Daniel, eu não entendi exatamente por que not team selecionado. Faz o seguinte, daqui na descrição do vídeo tem tanto o gabarito dessa aula, quanto o sistema que a gente já tem até agora e a partir do qual a gente está fazendo essa aula aqui. Baixa ele e dá uma olhada, porque eu expliquei aqui e está comentado justamente nesse ponto aqui, qual é o motivo para eu usar isso aqui, tá bom? Para eu usar isso aqui dessa forma, beleza? Mas então, not team selecionado, ou seja, se eu não encontrei o time selecionado, é isso aqui que eu estou avaliando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa resposta, tá bom? Resposta, vou definir um status aqui para essa resposta, e o status deve comunicar o que aconteceu. 404, que é o código de não foi encontrado que você está pedindo, beleza? O recurso que você estava querendo manipular não foi encontrado. Aqui, a informação do time que você me passou a sigla não foi encontrada. Por exemplo, se eu for passar, sei lá, a sigla do Botafogo de São Paulo, BSP, não está aqui, tá bom? O Botafogo de São Paulo não está em 2024 na Série A do Brasileirão, beleza? Então, status 404, e aí o que eu vou mandar para o cara aqui de erro? A mesma coisa, eu vou mandar uma mensagem aqui. Não existe, eu vou mandar exatamente a mesma mensagem para você ver que é exatamente a mesma coisa. Série A do Brasileirão, um time com a sigla informada, beleza? Está aqui, botei aqui minha mensagem, tá? Ah, Daniel, mas está diferente aqui, tem variáveis aqui com nome diferente. Ué, tudo bem, eu só estou usando a variável adequada aqui dentro da minha função. Nessa função aqui, eu chamei o time aqui que eu buscava como de time só, né? Só time. Aqui, eu chamei de time selecionado. Então, quando eu for usar, eu vou usar time selecionado. A resposta aqui se chamava resposta. Aqui, eu botei só res, beleza? Eu posso chamar de qualquer coisa, mas eu botei só res. Então, é uma abreviação de resposta, você bate o olho e você já sabe. Ah, tá, é a resposta. Então, pega isso aqui e aí usa isso aqui, beleza? Mas você vai ver que a estrutura de código é igualzinha, porque é a mesma coisa, tá bom? Eu estou fazendo a mesma validação de, ora, não tem esse time aqui. Então, deixa eu avisar para o usuário que ele me solicitou um time que não existe aqui na tabela do Brasileirão. E aí, com isso, o que a gente vai fazer? Bom, tem outra validação que a gente vai fazer aqui, mas eu já volto a isso, beleza? Vamos passar aqui para os outros métodos e a gente vai avaliar se essa mesma validação, ela é pertinente em outros lugares, assim como foi nessa. No post, não é, porque eu não preciso informar nenhum time específico. Eu estou criando um novo time. No delete, bom, no delete ela é, porque no delete eu tenho que informar qual é o time que eu estou querendo remover aqui da tabela. Então, eu venho aqui, sigla, né? Sigla informada, tá aqui. Eu tenho aqui índice time selecionado. E aí tem aqui, ó, find index. Eu encontro o índice do time que eu quero remover da tabela. O que acontece se esse time não existir? O que acontece se esse time não existir? O que acontece se eu mandar a sigla de um time que não existe? Eu vou fazer o seguinte, ó, console.log. Eu vou simplesmente mandar ele escrever nesse terminal aqui o que acontece, tá bom? Eu, na verdade, vou mandar ele escrever o índice, o tal índice aqui. E eu vou fazer uma requisição, eu vou fazer uma requisição para esse endpoint aqui. E eu vou ver o que ele vai escrever no console quando eu mando um time que de fato existe na tabela e quando eu mando um time que não existe, sacou? Eu vou testar primeiro o caso certo e depois vou testar o caso errado. Vamos lá, caso certo. Vamos vir aqui para o delete. Eu quero deletar, bom, eu tinha botado aqui o Santos, né? Isso aqui é da aula passada. No Santos, de fato, ele não existe na tabela. Então, isso aqui está errado. Mas vamos botar aqui, ó. Eu quero eliminar, vamos botar aqui, Botafogo. Botafogo normal, B-O-T, send. E aí apareceu aqui a resposta, tá? Vamos dar uma olhada ali naquele console. 4, está vendo esse 4 aqui? Esse 4 é o índice, é o número do Botafogo na tabela, tá? É o número do Botafogo nessa tabela. Tabela essa aqui, gente, está só organizada em ordem alfabética. Então, Botafogo é o quinto elemento, porque, lembrando, gente, isso aqui é um array, um array de javascript que começa a contagem a partir do zero. Beleza? Mas, vamos dar uma olhada no seguinte. E se eu tivesse colocado BSP, que é o Botafogo de São Paulo? Esse não existe na tabela. Então, send, tá? Ele mandou, na verdade, só o Vitória aqui, o que é bem esquisito, mas ignora isso. Nesse momento, eu quero saber o seguinte, ó, menos 1. Então, faz sentido o cara estar na posição menos 1? Não faz, né? Você até viu, assim, o seguinte. Ele pegou o Vitória, por quê? Porque o Vitória era o último cara, então, menos 1, ele meio que foi de trás para frente, sacou? Mas, a gente vai ignorar isso. Quando for um número negativo, a gente vai entender, então, quando for menos 1, a gente vai entender que ele não encontrou o cara, beleza? Que ele não encontrou o cara, ele não encontrou o time que a gente informou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó, if, olha só, índice time selecionado, se ele for igual a menos 1, então, você sabe que é menos 1, por quê? Porque o cara não foi encontrado, tá bom? Porque o cara não foi encontrado. Se ele fosse encontrado, ele teria um índice normal, um número positivo, beleza? Zero, inclusive. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, então, comunicar esse erro daquela forma. Response, né? Resposta, status. E aí, a gente vai botar 404. E qual é a mensagem que a gente vai mandar? A mensagem que a gente vai mandar é aquela mesma, tá bom? É aquela mesma que a gente mandou aqui. Não existe na Série A do Brasileirão um time com a sigla informada. Aqui, a gente já pode copiar e colar, porque a gente já conhece esse processo, beleza? Eu vou vir aqui, botar aqui o ponto e vírgula. E aí, olha só, depois disso aqui... Ih, gente, olha só, aqui em cima eu tinha esquecido o return. Aqui é importante. Dentro aqui, a gente manda a mensagem de erro e depois coloca o return para encerrar aqui o processo. E vai ser a mesma coisa aqui embaixo, tá bom? Aqui a gente vai vir e vai colocar o return, beleza? E aí, é isso, pronto. Porque aqui, esse é o caso em que não tem um time... Não tem um time? Opa, eu vou comunicar para o cara que não tem um time. Tem um time? Opa, então eu vou apagar. E aí, pronto. Eu até mando para o cara qual é o time que foi removido, né? Beleza? Então, vamos lá. Lembrando que toda vez que eu faço uma atualização e salvo, o sistema é recarregado. Então, a tabela volta para a condição inicial. Vamos colocar aqui, ó. Botafogo, send. Aqui o Botafogo foi eliminado. Daqui foi arrancado da tabela. E está aqui as informações dele, né? Eu escolhi mandar de volta para quem está operando aqui o nosso back-end. A informação do time que foi apagado toda vez que ele mandar apagar alguém. Mas, se eu botar o Botafogo de São Paulo, o que vai acontecer? Send. Eu recebo a mensagem de erro. O que acontece se eu boto o Botafogo normal? Send. Ele vai mandar uma mensagem de erro. Por que ele mandou uma mensagem de erro no Botafogo? Porque a gente acabou de apagar o Botafogo. Então, ele não está mais na tabela. Beleza? Então, isso aqui, a gente fez aqui o tratamento de erro aí para esse processo. Tá bom? Beleza. Com isso aqui feito, o que a gente vai fazer agora? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que identificar quais são os possíveis erros que ainda existem aqui no nosso sistema. O Delete, a gente já viu que está certo. A gente só tem que ver se aquele time que o cara solicitou existe de fato. Se existir, aí faz sentido eu apagar, né? O cara está mandando apagar e eu vou ver se o time está lá. Se o time estiver lá, eu vou. Ah, tá. Beleza. Então, eu posso seguir com esse processo e vou apagar. Tá. Aqui, bom, o Get é tranquilo também. Ele está me pedindo, ah, me dá todos os times. Tudo bem. Me dá um time específico. Eu já dei o time específico aqui e já fiz a validação de erro originalmente. Lembra? Ah, o Put, que é o de atualizar as informações de um time, é onde a gente tem que bater um papo. Porque, beleza, ele pode me mandar as informações de um time, e aí eu vou usar isso aqui para atualizar esse time. E, é o que ele deve fazer, né? Mas ele pode mandar isso aqui primeiro para um time que não está na tabela. E é isso aqui que eu fiz, né? Eu verifiquei essa condição e se ele manda um time que não está na tabela, eu aviso. Opa, esse time aqui não existe aqui nessa tabela, não. Então, esquece. Beleza. Agora, ele pode mandar um time que está na tabela. Por exemplo, ele pode mandar o Botafogo, de fato, que vai estar na tabela. E ele pode ver aqui e mandar uns campos que não tem nada a ver com o objeto, beleza? Não tem nada a ver com esses objetos aqui que descrevem os times. Por exemplo, se ele colocar aqui, craque, e aí dois pontos, o nome do craque do time, eu não estou armazenando essa informação. Essa informação não faz sentido aqui para mim. Eu não estou interessado nessa informação. Então, eu tenho que avisar, eu tenho que olhar para isso aqui. E é isso que a gente vai avaliar agora, beleza? É isso que a gente vai avaliar nesse momento. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro de tudo, a gente vai clicar aqui no terminal, que está dizendo aqui que o servidor está rodando com sucesso, e vai pressionar Ctrl-C, que a gente vai encerrar ele por enquanto. Porque eu quero o terminal aqui disponível para fazer o seguinte. npm install joy, beleza? Vou até aumentar aqui a letra para você conseguir ler certinho o que eu estou escrevendo. npm install joy, tá bom? Apertei Enter. Estou instalando aqui, ele está terminando de instalar o pacote. O que é o joy? O joy vai ser um pacote que vai me ajudar a fazer validações, tá bom? Por quê? Porque eu vou definir um modelo e eu vou obrigar o cara, ó, você tem que me mandar um dado que respeite esse modelo aqui. E aí, eu vou basear nisso, o joy vai me dar essa força para eu me basear nisso e dizer se está certo ou se está errado. Eu vou comparar com o modelo que o joy me permitiu criar, beleza? Então, primeiro de tudo, com o joy instalado, e como é que você sabe que o joy está instalado? Vem no seu package.json, confirma que npm, que no dependencies ele está correto. Se ele, ah, pô, está aqui no dependencies, mas eu não sei se está instalado. Você vai escrever aqui, ó, npm install, tá bom? Você vai apertar Enter, só isso, npm install vazio. Ele vai instalar tudo que for necessário. Se nada for necessário, vai passar tudo certinho, tá bom? Está aqui. Depois disso aqui feito, beleza. A gente pode até mandar aqui o sistema rodar, mas não vou mandar o sistema rodar agora, não, só porque eu vou criar mais um arquivo. E o nome do arquivo é validar, bom, vou botar validacão, né, ao invés de validação, validacão.js, tá bom? Como é que vai funcionar isso aqui? Import joy from joy. Ou seja, do pacote joy, eu quero extrair isso aqui, essa ferramenta aqui com essas funcionalidades que é o joy, de fato, né? Faz sentido. Agora, vamos lá. Eu quero controlar duas coisas. Eu tenho dois modelos que têm que ser respeitados. O modelo dos dados do time, tá bom? E eu vou começar por ele. Modelo dos dados do time. Então, vamos criar aqui, ó, uma variável const, modelo, modelo do time, tá? Beleza. Como é que é o modelo de dados de time? Vou botar aqui, ó, joy, tá? Essa ferramenta aqui, ponto, object. Por quê? Porque eu vou usar o joy para me ajudar a escrever o objeto aqui do time. Ó, esse aqui é o objeto do time, beleza? Vou pegar aqui o Corinthians. Tá aqui. Todo objeto aqui de time, né, todo time aqui dessa lista, ele tem a mesma cara. É o mesmo objeto, né? Um objeto com essa cara aqui. E aí, bom, vai ter campos diferentes de acordo com qual é o time que eu estou querendo escrever. Tá bom? Então, eu peguei aqui. Comecei aqui pelo Corinthians, tá? Mas, eu quero escrever um modelo. E eu não quero escrever, eu não vou especificar um objeto. Então, como é que eu faço? Eu vou apagar aqui os valores específicos, tá? Cor, aqui, pontos, vitórias, empates, derrotas, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Eu vou apagar isso tudo aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, nome. Vou escrever joy, tá? Joy, mais uma vez. Ponto, string. String, string é o nosso tipo de dados que reflete texto, né? O nome do texto aqui no JavaScript. Joy, ponto, string. O que eu estou dizendo aqui com isso? Eu estou dizendo que o valor desse campo aqui tem que ser um string, tem que ser um texto, beleza? Posso botar aqui também, por exemplo, uma quantidade mínima de caracteres, beleza? Uma quantidade mínima de caracteres. Então, eu vou botar aqui, ó, quatro caracteres. Não tem nenhum time com menos de quatro caracteres, beleza? No nome dele, tá bom? E outra coisa. Eu vou botar aqui, ó, ponto required. Required, que é, bom, é obrigatório. Isso aqui é um requisito aqui, né? Isso aqui tem que estar aqui, beleza? Então, no modelo do time, e eu estou usando isso aqui para descrever o modelo de um time que eu quero criar, né? Que eu quero criar e registrar na minha tabela do zero. Então, o objeto que eu vou mandar para isso, ele tem que ter esse campo. Nome, que tem que ser um campo com valor de texto, que tem no mínimo quatro caracteres e é obrigatório, tá bom? É obrigatório. Isso aqui não pode estar aqui. Isso aqui não pode deixar de estar aqui. A sigla, adivinha? É a mesma coisa. A sigla é joy, é um objeto, é um valor string, né? É um texto. Ele tem o tamanho, e esse tamanho aqui vem desse nome aqui em inglês, length. Length, é tamanho em inglês. A gente bota length. Qual é o tamanho que ele deve ter? Três. A sigla tem sempre três dígitos, não é? Tem sempre três letras. A gente não tem uma sigla de quatro letras, não tem uma sigla de duas letras. É sempre três. Essa aqui, eu botei um valor mínimo aqui, né? Que eu disse que o cara não vai ter menos de quatro letras para descrever o nome de qualquer time. Aqui não. Aqui a gente tem sempre três letras para descrever qualquer sigla de time. Beleza? E também é obrigatório. Tá bom? Para esses aqui de baixo, é uma coisa muito parecida. Só que o que eu vou fazer é o seguinte. Joy.number, porque esse aqui, number em inglês, é em inglês para a palavra número. Beleza? Number. E aí, porque para dizer que esse campo aqui vai ter um valor numérico, que faz sentido, é a quantidade de pontos do time. E eu vou botar, ao invés de botar required, eu vou botar aqui um valor padrão. Isso aqui, essa palavra, descreve padrão em inglês. DePaul. Beleza? DePaul aqui vai ser zero. O que significa que, se o camarada não me informar isso aqui, eu vou aceitar que eu vou usar o valor padrão, zero. Tudo bem. Eu vou criar o time, e aí se o cara não me informar a quantidade de pontos que aquele time deve ter na tabela, eu vou criar ele com a quantidade de pontos zero. Tá bom? E a mesma coisa vai valer para a quantidade de vitórias que ele teve, quantidade de empates que ele teve, quantidade de derrotas que ele teve, gols marcados, gols sofridos e saldo de gols. Beleza? Isso aqui, isso aqui, descreve perfeitamente o objeto, o objeto de um time que eu estou querendo criar. Beleza? O objeto de um time que eu estou querendo criar tem que ter esses campos aqui sendo informados, tem que ter sempre, sempre. Respeitando essas regras aqui, é texto, tem no mínimo quatro caracteres aqui, o nome do time, é texto, tem exatamente três caracteres aqui, a sigla, e aí os outros campos, eles podem aparecer ou não, mas se ele não aparecer, o que eu vou fazer? Eu vou criar o campo com o valor zero. Esse vai ser o padrão, beleza? E é isso, se o cara quiser criar um valor diferente, ele que me informe. Tá bom? Esse aqui é o modelo do time que eu quero criar. Então, aqui, eu vou fazer um novo modelo, que é o modelo de atualização do time, tá? O modelo de atualização do time é quando eu quiser fazer uma operação de atualização do valor do objeto de algum time aqui da tabela. Beleza? É a mesma coisa, é muito parecido, na verdade. Eu vou copiar até isso aqui, mas agora a gente vai debater o seguinte. Ele é parecido, mas ele não é igual. Por quê? Porque quando eu quero atualizar, eu quero, vamos supor, eu quero atualizar só um campo aqui em particular. Quero atualizar o campo de pontos, quero atualizar os pontos ali do time. Mas não quero atualizar nenhum dos outros, se é que isso faz sentido. Mas assim, não quero atualizar nenhum dos outros, quero atualizar só um campo em particular. Beleza? Eu posso fazer isso? Posso. O meu sistema permite. Então, eu não deveria travar o cara e dizer que isso aqui é obrigatório. Ou, isso aqui é obrigatório. Não é. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou até apagar isso aqui, o required, que determina que esses dois primeiros campos são obrigatórios. Da mesma forma, eu vou apagar os valores padrão dos outros campos. Por quê? Porque nenhum deles deve ter um valor padrão. Não nesse modelo aqui que eu estou usando. Por quê? Porque esse modelo é um modelo de atualização. Se o cara não me passar o valor aqui de gols marcados, é porque ele não quer atualizar gols marcados. Então, eu não quero botar ali um zero, sabe? Eu não quero ter valor padrão. O cara vai me informar quando ele quiser que eu atualize aquele campo. Se ele não me informar, é porque ele não quer que eu atualize. Beleza? Então, eu tirei esses tratamentos aqui em particular. De resto, isso aqui está muito parecido, né? Mas agora... Agora tem uma coisa. Vamos lá. Eu tenho que receber um objeto para... Se o cara quer atualizar, ele tem que mandar ali um conjunto de informações com, no mínimo, uma informação para ser atualizada. Beleza? Não pode ter menos de uma informação. Não pode ter um objeto vazio. Não pode não me mandar nada. Se ele não me mandar nada, como é que eu vou atualizar? Qual é o valor que eu vou colocar? Em qual campo eu vou colocar? Ele tem que me informar pelo menos um campo. E é isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui nesse parêntese aqui do lado de fora, que é o parêntese aqui do objeto que eu estou criando, né? Do objeto que descreve o modelo. E eu vou colocar aqui, ó. Mínimo. Tem uma quantidade mínima de campos. Que é o quê? Um campo. Então, eu preciso que pelo menos um dos campos esteja sendo enviado. Tá bom? Então, eu criei os dois modelos aqui. E aí, agora que eu criei os dois modelos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar esses dois modelos. Só clicar aqui e escrever export antes de cada uma dessas variáveis. Export. E aqui, ó. Antes do const, export de novo. Eles estão sendo exportados. Isso significa que eu posso agora utilizar eles em outros arquivos. Em outros projetos. Em outros arquivos de JavaScript mesmo. Vou vir aqui. No app.js. Vou colocar aqui, ó. Import. Modelo time. E modelo atualização time. Tá vendo? Tá aqui. Importei. Beleza. Tudo certo. Tá aqui. From. Barra validação. .js. Beleza. Eu estou aqui com os modelos. Trazidos aqui para mim. Eu quero fazer o seguinte. Vamos lá. Vou estar aqui no put. Beleza? Que é o endpoint aqui que vai atualizar os dados desse time. A gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que os dados vêm desse aqui, ó. Request.body. Vem no corpo da requisição. Eu vou fazer o seguinte. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Console.log. Como é que a gente faz para validar? A gente tem os modelos. Como é que a gente faz para validar? Um modelo desses, que é... Os dois modelos foram criados pelo Joy. Todo modelo criado pelo Joy, ele tem a seguinte capacidade, ó. Da gente vir aqui e escrever o seguinte, ó. Bom. Vamos botar aqui. Modelo. Atualização time, né? Porque a gente está no endpoint de atualização, certo? Ponto. Validate. Beleza? Ponto. Validate. Ou seja, ele permite a gente validar a partir do que ele é. De como ele está definido. Quem é que a gente vai validar? A gente vai validar alguma informação, né? Request.body, que aqui é o objeto que vai conter os dados aí da atualização. Beleza? Então, eu vou botar isso aqui. Gente, eu estou executando uma função que vai fazer a validação desse objeto aqui. Request.body, né? Do corpo da minha requisição. A partir desse modelo aqui, né? Vai comparar com esse modelo que eu defini. Beleza? O resultado disso, eu estou mandando ele escrever no console. Em outras palavras, ou na verdade, em outros códigos, vai ser isso aqui, ó. Conch. Resultado. Avaliação. É igual a isso aqui. Beleza? Estou mandando ele fazer a validação. Então, aqui, ó. Ponto.validate. Quem é que... Ó. Esse é o modelo. Ponto.validate. Quem é que vai ser validado com esse modelo? Esse cara aqui. E aí, eu vou jogar o resultado dessa validação aqui na variável. Resultado.valiação. Beleza? E eu vou mandar ele escrever no console. Por quê? Porque eu quero que você veja aqui qual é a cara que vai ter essa avaliação. Beleza? Qual é a cara que vai ter esse resultado aqui? Quando der certo e quando der errado. Vamos lá. Botar aqui para rodar. Tá? Node.watch.app.js. Beleza? Tá rodando aqui, né? Tá começando aqui a rodar. E aí, o que eu vou fazer, gente? Eu vou testar aqui essa validação. Vamos lá. Ó. Aqui, eu vou botar aqui um corpo, né? Nessa requisição de atualização. Opa, peraí. Esse aqui eu fui, eu cliquei na requisição errada. Tá aqui. Nobody. Beleza. Essa aqui é a requisição que eu quero fazer. Tá aqui. Tá bom? Esse aqui é um corpo aqui, que tem aqui um corpo, essa requisição aqui, ó. Put, que é a requisição de atualização. Então, vamos lá. Eu quero fazer a atualização aqui dos dados do Atlético Mineiro. Na verdade, isso aqui é antigo. Na verdade, os dados atuais do Atlético Mineiro são esses aqui, ó. Send. Aqui. Fiz aqui a requisição da tabela inteira. O Atlético Mineiro tá aqui com tudo zerado. Vamos mudar isso aqui? A gente vem aqui no Put, que é o método que a gente usa para atualizar. E eu vou fazer aqui, né? Vou enviar. Tá vendo aqui um objeto que tem alguns campos novos aqui, né? Que eu tô querendo usar para atualizar aqui os dados desse time. Send. Atualizei. E olha só. Tá aqui com os dados, de fato, atualizados. Beleza. Bacana. Perfeito. Ele funciona certo para a condição correta. Tá bom. Eu queria te mostrar como é que ficava lá o tal do resultado da avaliação, né? Isso aqui que é a resposta da validação que o Joy faz. Se você for ver, quando tá tudo certo, ele só retorna um objeto que tem um campo velho e esse campo velho tem o mesmo objeto. É como você falou. Aqui, ó. Toma aqui o objeto que passou na validação. Isso aqui é uma informação sem graça. É uma informação que não me acrescenta nada, tá? Por quê? Porque eu já sei que esse cara... Eu já sei que esse cara deu certo. Beleza? Não tem nenhuma informação nova ali. Vamos lá. Como funciona no caso em que isso aqui dá errado? Eu apaguei aqui. Eu vou tentar fazer uma atualização, só que eu não tô enviando dado nenhum. Você tá vendo? Eu tô enviando aqui um objeto vazio. Send. E aí, agora, vamos ver aqui no... Aqui, ó. Console. Aqui no terminal. Ele tem um campo erro que aparece quando dá algum erro de fato. Então, olha aqui, ó. O valor deve ter pelo menos uma chave, né? Uma chave é um campo. Beleza? Então, você tem que informar pelo menos um campo ali, tá bom? Um daqueles campos ali informados. E, então, a gente vai fazer o seguinte. Esse objeto aqui, né? O resultado da avaliação, que é isso aqui. Eu quero verificar o quê? Se ele tem esse campo erro. Porque se ele tiver esse campo erro, eu sei que é porque a validação identificou algum erro. Tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou vir aqui, ó. Já que isso aqui me gera o objeto aqui, me gera o resultado da avaliação, eu vou fazer isso aqui, ó. Botar aqui, ó. Ponto. Beleza? Botei aqui, ó. Vim aqui no final. Deixa eu diminuir esse terminal aqui pra você conseguir ver melhor. Deixa eu diminuir esse terminal. Fechar isso aqui. ValidateRequest.body.error. Ou seja, eu vim direto e peguei esse campo aqui, tá? E eu podia chamar aqui até esse, aqui, ó, de erro ou error, beleza? Tá? Eu joguei aqui essa variável. Tá bom, gente? Criei essa variável aqui. E essa variável aqui, ela vai ter esse valor. Ela vai ter alguma informação dentro dela só quando tiver dado algum erro. Porque quando esse objeto aqui, o objeto gerado por isso, vai ter o campo erro que eu tô pegando. Beleza? Só um macetinho aqui do JavaScript. Quando eu tô pegando um campo de um objeto e tô jogando numa variável que tem o mesmo nome desse campo, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu boto aqui essa variável entre chaves aqui, né? E aí o que eu tô fazendo é o seguinte, ó. E apago aqui desse lado. Basicamente, o que eu tô dizendo com isso aqui é, ó, o que tá do lado direito aqui do igual é um objeto, vai me dar um objeto, e desse objeto eu quero pegar esse campo aqui em particular e jogar numa variável. Beleza? É exatamente aquilo que eu tava fazendo, só que eu diminuí aqui pra uma linha só. Pra uma linha só e uma linha bem menor e menos confusa, mais enxuta. Beleza? E aí, olha só o que vai acontecer. Logo em seguida, eu vou colocar um if. E eu vou ver o seguinte, se esse campo erro existe. Se esse campo erro não existir, ele vai ser undefined, indefinido. Vai aparecer aqui pra mim uma coisa de indefinido. Mas se ele existir, se ele tiver um valor de fato, eu vou conseguir, se eu coloco ele dentro aqui do if, eu vou conseguir que ele se comporte como um positivo. Opa, existo sim. Pode entrar aqui dentro do if. E aí, aqui dentro do if, adivinha o que eu vou fazer? Resposta, ponto status. E aí eu vou botar um código de status dizendo 400, beleza? 400. Não botei mais o 404. 404 era de que eu não encontrei o recurso. Agora é 400. Por quê? Porque deu um erro aqui no processo. E deu um erro no processo porque o camarada me informou um negócio diferente do que ele deveria ter informado. Tá bom? E a gente vai fazer o seguinte, ó. Ponto send. E a gente vai mandar aqui o erro pra ele, beleza? Esse objeto de erro aqui, que saiu da validação, que a gente pegou lá do campo erro, né? O objeto de validação, ele tinha um campo erro. Se ele tiver algum valor, a gente vai pegar esse campo erro e vai mandar pro cara. E depois a gente vai dizer o seguinte, nem precisa continuar mais com o processo, já encerra aqui o return. Por quê? Porque o camarada mandou uma coisa errada, então eu já vou comunicar pra ele o erro. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. E aí, com isso, agora, a gente vai tentar rodar aqui isso de novo com esse erro, né? Porque ele mandou um objeto de atualização que não tem nenhuma informação pra atualizar. Send. Olha só. Já tomei aqui 400. Olha aqui. Detalhes, né? Value must have at least one key. Significa o valor aqui, né? Esse valor aqui informado, né? Esse objeto aqui, precisa ter pelo menos uma... Um campo, né? Uma chave ali significa um campo, assim. Beleza. O que acontece se eu vier aqui e botar, de fato, um campo? Pontos. E aí, eu vou botar o quê? Os pontos dele. Eu vou botar lá, lá, lá. Beleza? Que não faz o menor sentido. Mas isso aqui não é um número. Concorda comigo? Tá, gente. Isso aqui é entre aspas. Tá aqui aspas. Aspas. Vamos lá. Esse aqui é um objeto, tem um campo, mas tem um valor aqui diferente do que esse campo deveria ter. Esse campo deveria ter um valor numérico. Send. E olha só. Pontos must be a number. Beleza? Tem que ser um número. Ele dá essa resposta em inglês, mas aqui é a resposta que a gente quer. Tem que ser um número. Você tem que informar um número nesse campo aqui. Tá bom. Vamos lá. Vamos botar 22 pontos aqui pro Atlético Mineiro. Send. Ele foi atualizado. Olha só. Agora deu certo. Agora apareceu aqui pra mim o Atlético Mineiro com a quantidade de pontos atualizada. Beleza? Então a gente conseguiu colocar uma validação de fato. E uma validação que funciona. Validação é essa que vai gerar um erro e que eu posso pegar esse erro e mandar pro cara pra gente informar. Ó, isso aqui tá errado. Ou, se tiver tudo certo, ele simplesmente deixa passar e aí a operação é executada. Tá bom? É isso que a gente fez. Eu até viria aqui, gente. Se você quiser ser super correto, você vai vir aqui, ó. Você vai colocar aqui no atualização, no modelo de atualização, todos esses pontos aqui. Nenhum deles deve ser negativo, né? Nenhum deles deve ser negativo. Então eu botaria ponto min zero. Ou seja, o valor mínimo que esse campo deve ter é zero. Pra que ele rejeite também número negativo. Tá bom? Beleza. Gente, isso aqui é a validação que a gente precisava. Eu, na verdade, vou fazer uma validação igualzinha pra quando o cara estiver tentando criar um novo time. Tá bom? Eu vou pegar isso aqui e eu vou fazer o seguinte, ó. Ele tá pegando aqui o novo time, né? Beleza. Jogou aqui dentro dessa variável, novo time. O que eu vou fazer? Seguinte, eu vou pegar aqui, ó, validate, né? A gente vai pegar lá o modelo, modelo time, beleza? Modelo time é o modelo que eu criei pra quando eu quisesse criar um novo time. Ponto validate, quem é que eu quero validar? Novo time, né? A informação que o cara passou pra eu criar um novo time. E aí eu vou fazer o seguinte, const error é igual. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô pegando o objeto que vem dessa operação aqui e eu tô vendo se ele tem um campo error. Se tiver, eu vou jogar dentro dessa variável com o mesmo nome, error. E aí, agora, eu vou fazer o seguinte, if error, ou seja, se essa variável tiver um valor de fato, se ela existir ali, se ela tiver alguma informação dentro dela, ou seja, essa validação identificou, sim, algum erro, aí eu vou abortar a operação. Status. 400. E aí eu vou botar aqui send. E a gente vai dizer aqui send. O que a gente vai enviar? Vai enviar o próprio objeto de erro. E depois vai encerrar aqui, ó. Não faz mais nada, não. Pode encerrar porque tava errado o que o cara mandou. Beleza? Vou colocar essa validação. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos vir aqui no post. A gente quer criar aqui o objeto do Santos, tá? Mas eu vou apagar aqui o nome dele. Santos. Santos não tá lá na tabela, eu quero adicionar ele aqui à tabela. Beleza? E aí eu vou mandar aqui. Vamos ver como é que sai? Eu tirei um campo aqui que era fundamental. Send. E olha o que aparece. 400. E aí, se eu vou ver aqui. E, gente, pera aí, só um segundinho. Porque ele deu uma mensagem de erro, mas ele deu uma mensagem de erro errada. Ah, tá. Olha aqui. Gente, esse campo aqui, nome e sigla, o required, também é uma função, tá? Deixa eu botar aqui. É isso aqui que a gente quer fazer. Tá bom? Com isso aqui, agora sim, a gente vai... Bom, resetei o sistema, porque eu fiz uma atualização, ele recarrega o sistema do zero. Vou tentar enviar aqui o Santos. Send. Deu um erro de novo, mas agora vamos ver se a mensagem de erro é certa. Ó, agora sim. Nome, o campo nome é obrigatório. Nome is required. Beleza? É isso que significa. Então, ele comunica aqui para a gente. Olha, esse aqui é o erro e está aqui o erro, né? Houve um erro. Eu não posso prosseguir aqui com o seu pedido de registro desse time aqui na tabela, porque tem esse erro. Toma aqui o erro. Beleza? Então, a gente resolveu o problema. A gente colocou aqui uma validação. Uma validação essa que vai proteger o nosso sistema. Permitir que ele só continue quando a coisa fizer sentido. Tá bom? Então, a gente fez tranquilamente, então, aqui o segurança do nosso sistema por meio do uso da ferramenta Joy, que é uma ferramenta de validação aqui de dados que é, pô, maravilhosa aqui no universo do JavaScript e do Node.js. Beleza? Para encerrar, vamos só fazer o seguinte. Já que a gente estava ajustando aqui alguns códigos de erro, tem um código de erro que eu acho que valia ser ajustado. O código de erro 201, 201, o código, na verdade, não de erro, mas o código é até de sucesso, né? Mas o código HTTP 201, ele comunica que a nova informação foi registrada com sucesso. Eu vou vir aqui no post, eu vou mudar aquele 200 para 201, simplesmente porque, pô, esse código é perfeito para o que eu estou querendo fazer, né? O post é o método que eu vou usar para quando eu quero criar uma nova informação. Então, quando eu criar, de fato, a nova informação, eu quero receber esse código 201. Beleza? E aí, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e vai testar isso, ó. Eu aqui estou no post, né? Eu vou voltar aqui com o campo nome e com o vador Santos. Beleza? A gente vai enviar aqui essa requisição. Send. E olha só. 201. Created. Está vendo? Criado. Ele criou para a gente. Gente, é isso. A gente fez aqui a nossa API que gerencia a tabela do Brasileirão 2024. A gente fez aqui com sucesso isso. E olha só que bacana. A gente fez aqui a nossa primeira API aqui do canal do zero. Com o JavaScript, com o Node.js, com o Express.js, com o Joy. Com todos esses recursos aqui bacanas que a gente viu ao longo aqui dessa aula. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, mais uma vez, que o gabarito aqui de cada uma das aulas dessa, inclusive, está aqui na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar ali, baixar e avaliar aqui tudo certinho. Beleza? E aí, faz o seguinte. Faz isso. Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui para mim. Eu estou sempre de olho aqui. Pô, se você gostou, se você não gostou, se você sentiu dificuldade, se você achou fácil, se você gostaria de ver alguma coisa a mais. Eu estou sempre de olho. A gente está sempre de olho para ver aqui o que vocês estão querendo, o que vocês estão dizendo. E aí, a gente vai e produz novas aulas baseadas nisso. Beleza? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E não perde, porque na semana que vem tem mais conteúdo de JavaScript. Então, até lá. Tchau. 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 Obrigado.